Música Prefeito, é o Wellington Dias, é 13, é Teresina para todos É com o 13 que eu vou, é com o 13 que vamos votar Obrigado a você Wellington Dias, é 13, é Teresina para todos Eu dizia que voto em Wellington Dias, porque nós já conhecemos o trabalho dele E sabemos que ele pode fazer muito mais pela cidade de Teresina Música Eu voto no Wellington Dias porque para mim ele foi um bom governador do Piauí E não é diferente do que ele vai fazer, ele tem tudo para ser um bom prefeito O melhor candidato é o Wellington, porque ele vai fazer a coisa acontecer Trabalha para o povo, é uma pessoa honesta, sempre trabalhou para a acessibilidade Posso lhe dar um abraço? Ah, vamos lá Obrigada Deus te derrota Um abraço desse, porque ele é vivo Porque ele foi tudo para o Piauí, para a Teresina e para a classe dos professores Eu diria que as pessoas que nunca votaram para ele, volte Ele vai ser um bom prefeito igual como ele foi governador, melhor Música Música Música